E aí galera, vamos pensar sobre alguns problemas globais? Atualmente, temos diversos casos que estão afetando o nosso planeta seriamente, como por exemplo, os grandes incêndios florestais, o alto nível de desmatamento, desastres naturais em geral, derramamento de petróleo que prejudica diretamente a fauna, entre diversos outros exemplos que podemos citar. Com tudo o que vem acontecendo, nos resta questionar. Será que tem alguém pensando nesses problemas ambientais? Melhor ainda, será que tem alguém que estuda e se especializa para resolver esses problemas? Essa pessoa é o engenheiro ambiental. Falando um pouco mais sobre esses engenheiros, vocês devem estar se perguntando qual a importância deles no meio em que vivemos. Para responder essa pergunta, convidamos a aluna Lilian, que cursa Engenharia Ambiental e Urbana na Universidade Federal do ABC. Então Lilian, o que tem a nos dizer? O engenheiro ambiental não é um super-herói que vai salvar o mundo, mas sim um profissional capacitado de mitigar as consequências do meio predatório em que vivemos, além de poder impactar de forma positiva na gestão do urbano com o ambiental. E essa é a parte que eu mais gosto no meu curso e no curso dentro da Engenharia Ambiental na UFBC, porque a gente foca não só na engenharia ambiental, que é estudada em outras universidades, mas também na relação dela com o urbano, porque o ambiente é onde nós estamos. E muitas vezes o ambiente não é só a natureza, mas sim o meio urbano em que vivemos, e que o modo com que nós agimos, e o modo com que nós fazemos o nosso meio de produção e etc., pode impactar tanto de forma positiva, quanto de forma negativa. E o engenheiro ambiental vai ser essa pessoa que vai conciliar e ajudar as pessoas a resolver essa questão. Agora que sabemos qual a importância desse profissional, resta saber por que fazer Engenharia Ambiental e Urbana na UFBC. Dessa vez, convidamos a Raquel. Eu sou ingressante do ano de 2013 e aluna do curso da Engenharia Ambiental e Urbana da UFBC. Eu escolhi fazer esse curso aqui na UFBC por ser uma faculdade federal, então nós já sabemos da excelência e do conceito das faculdades públicas aqui no Brasil. E a UFBC é muito bem conceituada também internacionalmente no campo de pesquisa. Então, eu tinha certeza que ia ser uma graduação de um nível excelente. E eu escolhi a Engenharia Ambiental e Urbana porque, desde pequena, eu sempre gostei da área de Biologia e de Ecologia, dessa preocupação do ser humano com o meio ambiente e da minha interação com o lugar onde eu vivia. E, além dessa questão da Biologia, que a Engenharia Ambiental e Urbana abrange, também a questão de um engenheiro ter as ferramentas para lidar com as questões ambientais que surgem, com os problemas que aparecem na nossa sociedade. A área que eu mais gosto da Engenharia Ambiental e Urbana é a área de saneamento, que lida com o abastecimento público e também com tratamento de água e de esgoto. E eu pretendo seguir minha carreira, minha atuação no mercado de trabalho nesse eixo da engenharia. Apesar de ser um curso bastante amplo, me permite uma atuação grande também em outras áreas. E eu espero, com esse curso, impactar positivamente a sociedade, principalmente o nosso país, que nós sabemos que tem um déficit muito grande, tanto na área de planejamento urbano, quanto de abastecimento mesmo. Muitas populações não têm acesso à água, ao saneamento básico. Então, eu acho que eu vou ter nas mãos, como uma Engenheira Ambiental e Urbana, todas as ferramentas necessárias para ajudar quem precisa. Mas qual é o perfil profissional de um Engenheiro Ambiental e Urbano formado na UFABC? Segundo o professor doutor Francisco Camuru, o perfil de um profissional deste ramo, formado na Universidade Federal do ABC, é... O perfil do Engenheiro Ambiental Urbano da Universidade Federal do ABC é um perfil de um profissional bastante versátil, com uma formação científica bastante sólida, é um profissional que participou de diversas atividades, lidando com problemas complexos, e com desafios complexos também. Então, tem uma gama bem abrangente de disciplinas, né, e de situações, problemas, e de laboratórios que ajudam a formar um profissional que ele está bem capacitado para lidar com situações de alta complexidade que a nossa sociedade tem hoje, que são problemas societais do nosso planeta, né? Agora, não menos importante, qual a atuação fora da universidade? Existe alguma entidade que trabalhe focando em sustentabilidade? Claro que sim! Isso não poderia faltar em uma universidade de ponta. A Seiva Júnior constaria em sustentabilidade, onde seu objetivo é desenvolver projetos focados na minimização de impactos ambientais e na melhoria do desempenho das instituições em seu processo produtivo e organizacional. Para melhor explicar, trouxemos a Karen e a Milena, duas integrantes da Seiva Júnior, para falar um pouco sobre o trabalho dessa empresa e o quão importante isso é. Olá, nós somos da Seiva Júnior, eu sou a Karen, eu sou a Milena e nós vamos falar um pouquinho sobre a Seiva. A Seiva, ela tem como objetivo difundir o debate sobre a sustentabilidade no meio científico e as suas aplicações fora da universidade. No eixo da consultoria, a Seiva presta serviços e faz parcerias com empresas privadas e empresas governamentais e até outras entidades da própria UFBC. Também no eixo da consultoria, a Seiva presta um serviço de antroprocessamento para a biofílica e a Santiago e Sintra, onde nós tivemos que migrar os dados da plataforma privada para a plataforma estadual e eram dados relacionados ao cadastro ambiental rural, o CAR. Outro serviço que nós prestamos foi uma parceria com a Biotera, em que era mais ligada à legislação ambiental. Também fazemos uma parceria com a Enactus UFBC, onde a Seiva Júnior entrou com todo o conhecimento técnico e organizacional num projeto chamado Mãos à Horta. Temos também um plano de logística sustentável da UFBC, que estuda toda a mobilidade da academia até a universidade. No eixo da edifusão de conhecimento, nós temos o objetivo de fundir o conhecimento por meio de palestras, de mesa redonda, e assim como teve a Semana da Sustentabilidade aqui na universidade, com esse intuito. Além disso, temos o projeto Sustentabilidade nas Escolas, em que a Seiva, membros da Seiva, iam a uma escola estadual aqui perto da UFBC e explicavam coisas sobre sustentabilidade, conceitos de sustentabilidade para crianças, desde hortas até questões ambientais globais. Bom, dentre todos os projetos e as ações realizadas pela Seiva, dá para perceber como a Seiva está relacionada com a engenharia ambiental e urbana aqui da universidade. E como os estudantes na engenharia ambiental e urbana formados aqui conseguem ir para o mercado de trabalho, agências redoradoras, organizações não-governamentais, no ensino, na pesquisa, em empresas de consultoria, a Seiva permite que nós, membros da Seiva, podemos sentir um gostinho do que é o mercado de trabalho lá fora. Fazendo um resumo de tudo o que foi comentado, o curso forma um profissional capacitado para contribuir com a resolução de problemas ambientais e urbanos por meio da realização de análises, diagnósticos integrados, concepção de projetos e avaliações técnicas, socioeconômicas e de impactos nos setores de sistemas ambientais e urbanos. O programa busca uma consistente formação em ciências básicas, ciências tecnológicas, sociais e econômicas aplicadas ao território urbano e regional e aos setores de atividades humanas geradoras significativas de impactos ambientais. E aí, após tudo o que foi relatado, você ainda tem dúvida do potencial dos profissionais formados na UFABC e da qualidade de ensino da universidade? Acho que não, né? Música Música Legenda por Sônia Ruberti